Bom dia a todos, mais uma vez. Quero começar o meu discurso desejando um feliz ano novo para todo mundo. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano onde nós tivemos muitas perdas, mas que nós aprendemos também a valorizar com a distância as pessoas que estão perto. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar saudável com a minha família, com os meus amigos e presente aqui hoje. Pode parecer clichê, mas começar agradecendo, mas não teria como ser diferente. Eu quero começar agradecendo a cada cidadão vinhedense que depositou a sua confiança, o seu voto, a sua esperança em mim e no trabalho que eu posso oferecer pela nossa cidade. Quero agradecer também aos candidatos do meu partido, do MDB. Não é fácil ir para a rua, não é fácil dar a cara a tapa, e sem vocês, nenhum de nós estaríamos aqui, ninguém ganha eleição sozinho. Então agradeço muito aos candidatos do MDB que também saíram nessa eleição. Quero agradecer também, não só a quem votou em mim, mas eu quero votar, agradecer também a quem não votou, a quem não votou, a quem torceu contra, a quem fez piada, a quem fez meme, desde a época em que eu concorri para as eleições do Conselho Tutelar. Se não fossem vocês, eu também não estaria aqui, porque cada dificuldade só me faz crescer e ir em frente. Aqui em Vinhedo, eu construí a minha família, edifiquei o meu lar, e agora é a hora de eu poder retribuir a cidade que me deu o que eu tenho de mais importante, que é a minha família, a cidade onde eu não nasci, mas que eu renasci a partir do momento em que a minha filha Lua nasceu em Vinhedo. Eu pude contar com vocês e agora é a hora de vocês poderem contar comigo também. Agradeço a minha família, sem vocês eu teria desistido e por vocês e com vocês eu resisti. Quero agradecer ao meu esposo, principalmente, que foi a pessoa que mais me incentivou, que lutou comigo e por mim e que sempre entendeu que o meu lugar não é atrás dele não, é ao lado. Muito obrigada a todos. Até.